Agora pessoal vem a dica de hoje tá pra você que quer ganhar 10 moedas aí desse projeto ligado a ADA que tem muito futuro Olha só pessoal é esse aqui ó Revulto link tá aqui na descrição também pra você tá fazendo o seu cadastro e já tá garantindo as suas 10 moedas de lançamento que será agora no dia 18 tá como que você vai fazer ok vai clicar no link que eu deixei na descrição vai colocar seu primeiro nome vamos lá vou fazer aqui ó E aí E aí E aí eu marco aqui ó colocou seu nome sobrenome e-mail marca aqui e clica aqui ó E aí e aqui ele tá pedindo para você ir no seu e-mail vamos lá o revulto e verificar e-mail endereço de e-mail e cria uma senha e clica em finalizar registro E aí e pronto tinha o galera você já garantiu as suas 10 moedas deste projeto aqui ligado a cardano é um projeto de segurança para quem vai movimentar é recursos lá na cardano em breve que você vai começar a usar o seu saldo da cardano esse projeto é muito legal para que que serve ele serve como segurança caso você faça uma compra por engano e vai ficar cobrando e você não sabe esse aplicativo aqui ele vai ficar avisando né que tem essa compra vai avisar de todas as compras que forem feitas aí na sua carteira então projeto muito massa que tá ligada a da cardano então você já garantiu as suas 10 moedas o lançamento é dia 18 hoje é dia 14 e pessoal que é legal aqui que você pode tá indicando as pessoas a entrarem que você vai gerar que o seu link para você tá indicando as pessoas tá você pega copiça aqui manda para o seu grupo de whatsapp coloca no seu vídeo ensina as pessoas se cadastrar e aí elas vão estar ganhando você vai estar ganhando e todo mundo vai estar ganhando pessoal eu não sei se após dia 18 essa promoção das 10 moedas ainda vai estar funcionando não custa nada você clica no link do meu vídeo faça o seu cadastro e verifica então pessoal tá aí o presente para vocês aí revulto tá link na descrição um forte abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau tchau